A última etapa de 2017, eu posso te dizer que foi muito proveitosa. As atletas vieram melhor preparadas, vieram focadas no trabalho. E durante essas duas semanas, nós vivemos uma evolução muito grande. Na parte tática, na parte técnica, na parte física. Elas também com uma personalidade muito grande, muito focadas no que querem para a carreira delas. E a gente espera que, para retornar em 2018, retorne também com esse foco. É um grupo muito bom. A maioria desse grupo com certeza retorna no início de 2018, visando o sul-americano na Argentina. E a gente espera dar prosseguimento a esse trabalho. Ajudando essas atletas no desenvolvimento que elas necessitam, para que a gente possa conquistar o espaço maior dentro do sul-americano. E, principalmente, o objetivo maior que é a classificação para o Mundial. Bom, nessas duas semanas de treinamento aqui na Granja, a gente treinou bastante técnico. Por isso a gente veio evoluindo muito, porque a gente tem o sul-americano em março. E ele veio trabalhando muito técnico, individual, um para um, para a gente chegar forte no sul-americano em março. E a gente está evoluindo bastante em relação a isso. O trabalho está sendo feito muito forte, porque a gente está visando o sul-americano. Eu acho que essa semana foi muito forte, trabalhamos bem. E eu acho que o nosso grupo está muito forte também, está bem unido. E a gente está procurando fechar esse grupo para ir para o sul-americano.